Oi, oi, como vai? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Leiciane Marinho e hoje eu quero apresentar pra vocês mais um lugar super legal. Aqui de Oriçaba, povoado mágico. E é um balneário, gente, mas ele é super especial. Eu vou mostrar tudo em detalhes pra vocês, mas antes não esqueça de já deixar o seu like pra ajudar aqui na divulgação do vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não faz parte da nossa família. E é isso, pessoal. Vamos iniciar logo o vídeo de hoje. Pessoal, eu tô aqui com o meu marido. Olá. E ele vai fazer um resumão aqui do que é esse lugar pra vocês. Estamos aqui em Ofo de Agua, se chama, e é uma laguna. Tinha muitas curiosidades que já lhes vai contar, Leic. Sim, gente, tem umas curiosidades bem legais aqui desse lugar. E eu vou já contar tudo pra vocês em detalhe. Mas antes eu quero mostrar tudo isso aqui pra vocês. E eu tô aqui com a minha filha também, Melissa. Diz oi, filha. Diz oi. Tudo bom? Sim. É. E ela tá super ansiosa pra conhecer. Vamos, filha. E o meu outro neném. Oi, neném. Oi, neném. Olhem só, gente. E aqui é a entrada. Nós acabamos de chegar. E olhem só. Lá atrás a gente já vê o balneário. Gente, a água daqui não dá pra ver, mas ela é super clarinha. E é muito, muito, muito legal esse lugar. Tchau, tchau. Música Gente, da última vez que eu vim aqui nesse lugar, nossa, esse lugar estava muito mais simples do que está agora. Já reformaram o lugar, ampliaram. Tem bastante coisa nova aqui e está sendo uma super novidade para mim também, gente. Está muito, melhoraram bastante o ambiente aqui. E tem várias lendas aqui, tem várias histórias que as pessoas contam a respeito desse lugar, bem interessante. E a primeira delas é em relação a essa sereia aqui, mais na frente. Ela é bem icônica, todo mundo que mora na cidade conhece a lenda que envolve essa sereia. Gente, então, como eu acabei de comentar com vocês, a última vez que eu vim aqui estava bem diferente. O lugar era igualmente bonito, mas agora que eu vim, vejo que já construíram várias coisas. Inclusive, essa pontezinha que eu estou caminhando aqui no meio do lago não existia. E ela dá acesso a uma sereia que fica aqui no meio desse lago. Olha só, ela está bem aqui atrás. E existe uma lenda muito conhecida que envolve essa sereia aqui. Mas antes, deixa eu mostrar o passe dela. Olhem só, gente, construíram esse caminho aqui que leva até onde está a sereia. Olhem só. E as pessoas vêm aqui e tomam fotos porque, como eu comentei, esse é um ponto turístico muito importante aqui da cidade. E eu vou explicar para vocês qual é a história que envolve essa sereia. Então, gente, a lenda diz o seguinte. Que em um 24 de junho, o senhor estava passeando aqui por perto dessa lagoa. E quando, de repente, ele se encontrou, se deparou com uma mulher muito bonita. Só que essa mulher não era completamente uma mulher. Ela tinha a cauda de peixe, ou seja, se tratava de uma sereia. Mas que era tão bonita que chamou muito a atenção desse homem. E essa sereia fez uma proposta para ele. Dizendo que se ele levasse ela até a igreja mais próxima daqui. Ela iria dar de presente para ele muita riqueza, muito ouro. Enfim, ia deixar ele muito rico. Mas a única condição era que ele deveria levar ela, assim, carregando nas costas. Mas, de maneira nenhuma, deveria olhar para trás. Não deveria olhar para ela. E aí, ele aceitou a proposta. Colocou ela na costa e começou a caminhar até a igreja mais próxima daqui. Acontece que no decorrer do caminho, essa sereia começou a ficar muito pesada. E cada vez que se aproximava mais da igreja, né? Que ele deveria levar ela, ela ficava cada vez mais e mais pesada. Então, ele, de tanta curiosidade, e porque já estava muito pesado, já estava muito difícil, ele olhou para trás. E quando ele olhou para trás, ele viu que ela já havia se transformado em uma serpente muito grande. E como esse homem não conseguiu completar a missão dele, que era levar a sereia, né? Até a igreja mais próxima, mas sem olhar para trás, sem olhar para ela. Ele foi transformado em pedra. E é por isso que vocês veem a sereia aqui no meio do lago, em cima de uma rocha, né? Em cima de uma pedra. Então, simbolizando que esse homem que tentou levar ela até a igreja mais próxima, não conseguiu e foi transformado em pedra. E dizem que todos os anos, sempre 24 de julho, né? No mesmo dia, ela reaparece e tenta convencer outra pessoa, né? Outro homem, no caso, a completar, a fazer essa missão de levar ela até a igreja mais próxima. Então, essa é a lenda que envolve essa sereia. E aí, o que vocês acharam? Me contem aqui nos comentários. Olhem só, gente. E a água daqui, ela é muito transparente. Muito transparente. Olhem só. Tudo muito lindo. Gente, essa lagoa, ela se formou aqui através da água que escorre dessa montanha aqui em cima. E ela recebe o nome de Olho d'Água. A água vem, desce dessa montanha e se acumulou aqui. Gente, um detalhe. Não sei se vocês notaram. É que aqui tem muita gente. Olhem só. Tem bastante gente aqui. Mas lá atrás, olha, tem um parquezinho. Mas lá atrás tem um parquezinho, olha. E as pessoas veem bastante aqui. Mas apesar de que tem bastante gente, tem pouca gente nadando. Olhem só. Tem um rapaz que apenas entrou na água aqui. Mas ao fundo tem algumas pessoas ali que também estão nadando. Mas no geral, não tem tanta gente, no geral, não tem tanta gente assim nadando. Olhem só, gente. E aqui na margem, né, colocaram várias barraquinhas e tem várias guloseimas, né? Comidinhas assim rápidas pras pessoas comprarem. E olhem só essa área aqui, gente. Bem exclusiva pra crianças. E aqui estamos com as minhas princesas, combinadinhas de tubarão. Dá volta, filha. Gostar? 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 Vem, faz. Uau! 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 Olha aqui. Uau! Meu tubarãozinho. Oi, mamãe! Bem combinadinhas. Pronta pra aproveitar muito. Olá! Dá tchau, filha! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Tchau, 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 tchau! A gente vai aqui pro outro lado, porque aqui nessa área as crianças podem entrar, mas elas precisam entrar sozinhas. Então eu achei meio perigoso, né, pra ela ficar nas piscinas sozinha. Sozinha. E aí a gente vai aqui pro outro lugar, porque caso ela queira entrar, né, aí o pai dela pode entrar e ficar junto com ela. Acho mais seguro. Mas, gente, tô achando muito legal aqui. Tá bem... Tá bem... Assim, as reformas que fizeram melhoraram demais o ambiente aqui. Né, mamãe? Né, amãezinha? E eu tô adorando, gente. Tá muito legal. Olhem só, gente. Aqui tem... Aqui tem um restaurante... Não é de comida, assim, de refeição. É tipo de lanche, né? De comida mais rápida. E aqui tem outra área... Pra... Com jogos, né? E aqui tem outra área recreativa pra crianças, assim, maiores. E aqui é mais aberta, né? E aqui tem mais gente, pessoal. Mas a água aqui é fria demais. Olha, dá pra ver que aquele senhor ali... Dá pra ver que aquele senhor ali tá reclamando da água fria. E aqui tem outra imagem, né? Outra estátua de sereia. Aqui no parquinho, nesse outro parquinho. Gente, o meu marido entrou aqui pra... Nadar um pouco com a Melissa. E vamos saber dele aqui como tá a temperatura da água. E aí, amor? Tá bem fria. Tá bem fria, gente. Essa água aqui é muito fria. Muito fria. Mas desse lado aqui a gente até que vê mais corajosos. Nadando. O anjo não tá com muita coragem, né? De tomar banho como vocês estão vendo. E tá só segurando a Melissa aqui. É, gente. Ele desistiu. E aí, amor? Como tá a água? Não dá pra... Não, não dá. De um a dez, quanto tá gelado? É? De um a dez, quanto? Treze. Treze. Ai! Vamos por aqui. Gente, a água tá tão gelada que quando o meu marido saiu aqui da água, que ele tocou em mim, nossa, a pele dele tá gelada, gente. Gelada. Não dá, assim, quer dizer, dá pra tomar banho, né? Mas, assim, tem que ter corajoso. É que essa água está, como manantial, a água vem de dentro do cerro, da montanha. É, como eu comentei pra vocês antes, né? Como a água, ela vem da montanha, e lá em cima é mais fria, né? Tá bem alta também. Então, a água que desce de lá, desce bem gelada. E ela se acumula aqui com a mesma temperatura. E olhem a vista daqui de onde eu tô, gente. Eu tô em cima de uma outra ponte que tem aqui. Aí, essa ponte. E aqui do outro lado, olhem só. Desse lado aqui, nós temos mais barraquinhas, né? Tanto de comidas, quanto também de bebidas. Gente, já chegamos aqui em outro ponto do lago. E aqui dizem que, como o sol tá pegando baixo aqui, né? Dizem que aqui não tá tão gelado. E o anjo vai já fazer a prova. E aí? De 1 a 10, de 1 a 10. 11. Agora já era 13, né? Agora já baixou pra 11. 11. Isso. Isso. É essa rapete que queremos. Olha, vai. Não deu certo, gente. Muito fria? Ruindo o quê? Ah, então sai. Pessoal, e nesse ponto da lagoa aqui, a água, ela é um pouquinho mais escura. Porque ela é mais profunda que essa daqui. Essa daqui é a parte mais profunda do lago. Olha, tem ali um trampolim, né? Que as pessoas se jogam dali. Tem umas poucas pessoas ali que estão nadando. E eu ainda não sei se eu vou ou não vou entrar. Ali está a sereia. E aí, anjo? Topa de novo? Gente, isso que o anjo, ele nasceu aqui nessa cidade, gente. Ele conhece essa lagoa muito bem. E mesmo assim, nunca se acostumou, né? Não. Gente, uma outra curiosidade é que eu não sei se vocês prestaram atenção, mas praticamente ninguém está usando trajes de banho aqui. Olha só. As pessoas tomam banho de roupa normal e isso é super comum aqui no México, gente. As pessoas não têm o costume de usar biquíni igual os brasileiros. Quando eles vêm tomar banho, eles tomam banho assim com a roupa que eles vieram mesmo. Quem mais usa roupa de banho aqui são as crianças, né? Mas os adultos, você praticamente não vê adultos usando roupa de banho aqui. Gente, eu estou pensando seriamente se eu entro aqui porque meu marido, que é super acostumado aqui com o clima da cidade, não está aguentando a temperatura dessa água, né? Imagine eu que sou de região quente. Mas também não quero dar viagem perdida, né, gente? Gente, eu vim pra tomar banho também. Vou aqui pensar. Vamos ver. Quase! 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 Se inscreva no canal. Gente, a água é tão fria e dói a pele. Eu tô aqui, mas eu sinto que as minhas pernas estão formigando, sabe? E é uma sensação, assim, meio ruim, sabe? Mas acho que não dava pra vir aqui sem entrar, né? Eu tô até dando um tempinho aqui pra ver se a pele acostuma com a temperatura da água. Mas, sério, minha mão, assim, tá doendo, sabe? Tá dormente já. Gente, eu acho que já, porque já passou um tempo. E o meu corpo já tá dormente, gente. Os meus pés já adormeceram. Já tô até sentindo que quer me dar câimbra nas pernas. Então, tá na hora de sair da água. Mas, enfim, né? Pelo menos eu entrei. Pessoal, olha só. Eu me aproximei mais aqui da montanha, né? Não dá pra ver ela toda, porque eu tô quase no pezinho dela. Mas, olhem só. Esse ponto aqui é exatamente onde a água sai, né? Olha, aqui é o nascimento. Não sei se vocês conseguem notar, mas justamente aqui dá de perceber que a água tá entrando no lago. É por aqui que a água entra, né? Que começa o lago. Olhem só. E daqui, ela abastece todo esse lago aqui. Mas ela sai bem daqui, ó. Acredito que dá pra vocês perceberem, né? O movimento aqui da água. É por aqui que a água entra. Gente, essa água aqui é muito, muito fria. Pessoal, já tem uns 10 minutinhos que eu saí aqui de dentro do lago. E agora que eu tô sentindo o meu corpo voltar ao normal, a minha pele, sabe? Tava com a sensação de que a minha pele tava dormente, assim, formigando. Gente, agora eu entendi. Porque tem quase ninguém entrar aqui. Essa água é muito fria, gente. Não dá pra ficar nadando, assim, de boa, sabe? O corpo da gente simplesmente adormece aqui dentro. Gente, mas o lugar é super bonito, sabe? Bem legal o ambiente aqui. Tanto que tá sempre cheio de gente. E apesar da água tá congelante, o passeio super vale a pena aqui. Toma banho, filha? Bora tomar banho? Não? Por quê? Tá fria? Fria. Fria. Ai, tá fria? Pessoal, e o nosso passeio acabou. Já estamos indo pra casa, até porque o tempo aqui já está mudando. Gente, olha só. O dia tava super ensolarado. Mas olhem só. Já se nublou. E já tá começando a serenar. Então, aqui, o clima é super imprevisível. Não dá pra confiar muito no clima aqui. A gente precisa sair de casa, mas assim, preparado pra qualquer hora começar a chover e esfriar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do passeio, né? De conhecer esse novo lugar. Mais um lugar aqui de Oriçaba. Povoado Mágico. E é isso. Qualquer comentário, dúvida, sugestão de conteúdo, coloque aqui nos comentários que eu vou estar acompanhando tudo como sempre. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.